Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Música Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre Motorista Motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista Motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Vai bater Cobrador 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 Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater Está chovendo Está chovendo Está chovendo O que fazer O que fazer Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Para se esconder Para se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer O que fazer Fecha a janelinha Fecha a janelinha Fecha a janelinha Para se esconder Para se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Para ficar fortinho Para ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver E beijos Pra você